Seja bem-vindo ao Vitória's Pet, seja bem-vindo ao Vitória's Pet, já se inscreve logo Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começarmos, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para que sempre que tiver novas notificações, que vocês não possam perder absolutamente nada, tá? Pessoal, hoje é um vídeo rapidinho, tá bom? É um vídeo que já está sendo pedido para mim, já tem um tempo, através de comentários de um dos vídeos que eu fiz há um bom tempinho atrás, sobre o Glicopan, que é uma vitamina que é usada em cães e gatos, coelhos e também para répteis, tá bom? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, por quê? A primeira parte eu vou falar sobre essa vitamina, esse mineral, e o segundo vídeo vai ser como eu faço a aplicação e também o cálculo de dosagem, para que vocês possam fazer tudo corretamente, tá? Bom, gente, eu estou aqui com o Glicopan Pet, esse daqui é o Glicopan, que eu falei no vídeo, ele é um suplemento vitamínico mineral, ele tem muitas vitaminas, tá? Ele é nada mais e nada menos do que ele tem uma vitamina que melhora o estado geral do animal, então, ou seja, se você tem um animal que não está comendo muito, ele está desanimado, não está tendo aquela energia que vocês costumavam ver ele anteriormente, qualquer deficiência de vitamina, de aminoácidos que tenha, que esteja causando isso, ele vai dar um up, ele vai dar uma boa levantada. Lembrando que qualquer medicação tem que ser sempre prescrita diretamente pelo próprio médico veterinário, Então, eu estou passando o que eu uso, eu não estou prescrevendo, tá, gente? Mas vamos lá. O Glicopan, ele é um suplemento vitamínico mineral com aminoácidos para alimentação animal. Essa caixinha, ela tem 125 ml e tem também a de 30 ml, só que os preços compensam você comprar esse daqui. De 125 ml, eu paguei 49 ml, isso acho que foi 49 ml, ele é bem carinho, tá, porém é um medicamento, é uma vitamina muito boa, é a mais recomendada e a mais utilizada. Essa daqui, gente, eu estou usando, eu na verdade eu vou usar nas minhas corne e snake, nas minhas serpentes, Porque elas botaram, então, como vocês sabem, nos vídeos anteriores, elas botaram ovos e de 290 gramas, que as duas pesaram, elas estão pesando 164 gramas. Então, assim, elas deram uma boa desnutrida, uma boa desnutrida mesmo. Então, o Glicopan eu vou estar usando para repor um pouco as energias delas, porque realmente elas ficaram bem acabadas, bem acabadas mesmo. Então, assim, esse vídeo eu vou fazer em duas partes, como eu havia dito no início. Eu estou mostrando para vocês qual que é o Glicopan, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a administração desse polivitamínico, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as vitaminas que tem aqui. São muitas, muitas mesmo. E todo mundo, nós, todos nós sabemos que para um bom desenvolvimento ósseo, um bom desenvolvimento da pele, um bom desenvolvimento de crescimento, a gente precisa das vitaminas. Sem elas, a gente não consegue ter o desenvolvimento adequado, tanto mental, físico, psicológico, isso vai tanto para nós, como também para os nossos bichinhos. Então, vamos lá. O Glicopan, ele tem vitamina B1, ele tem vitamina B12, vitamina B6, colina, pantotenato de cálcio, ácido asparticos, ácido glutâmico, alanina, arginina, betaína, cisteína, penilalanina, glicina, histidina, isoleucina, helicartidina, leucina, lisina, metiona, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano, valina e glicose. Então, ele é praticamente um medicamento completo, tá? Ele é um medicamento completo. Na bula tem a dosagem a ser recomendada e tudo mais, mas como eu disse, eu vou deixar para vocês tudo no próximo vídeo. Ele é de uso oral ou pode ser colocado na água também, tá? Só que nas Corn Snakes, para uma melhor absorção dessa vitamina, é colocado no camundongo, tá bom? Ó, isso daqui, gente, eu lembro que uma vez, quando eu era mais novinha, eu usei isso. Eu tive um corte químico no cabelo e acabei usando isso no cabelo. Então, para quem não sabe, ele é muito bom também. Ele repõe as proteínas e os minerais do cabelo e dá um brilho também. Só que não é muito cheiroso, tá? Eu não gosto muito do cheiro dele, ele é bem forte. Ó, ele é bem forte. Que nojo! Ele cheira um pouco ração, sabe? Ração azeda, ração estragada. É muito estranho. Aí, no dia que eu trazer o vídeo para vocês, de como fazer a administração, eu vou passar a quantidade. Eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo, tudo bonitinho, para não dar a mais e também não der a menos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo realmente foi um vídeo bem rapidinho, só mesmo para poder matar a curiosidade de todo mundo. Do que é o Glicopan, quantas ml eu uso. Vai ficar para o próximo vídeo. Porém, o Glicopan é esse daqui, tá bom? Ele custa em torno de R$ 49,00 até R$ 30,00. Eu já vi locais... Desculpa, gente. Eu já vi locais que vendem por R$ 60,00. Então, ele é um medicamento bem carinho. Porém, vale muito a pena. Tá? Bom, gente. Mais uma vez, se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo, tá bom? Deixem o like. Eu reparei também uma coisa. Tem uma pessoa que tem algo pessoal comigo. Que está dando deslike em todos os meus vídeos. Meu querido, minha querida, meus inscritos, meus amores. Eu só tenho uma coisa para falar. Todo mundo sabe que eu sou totalmente aberta com todo mundo. Converso com todo mundo. Brinco com todo mundo. Dou atenção para todo mundo. E respondo todo mundo também. Quando eu não respondo, dá um toque. Eu não vou achar ruim em chamar no Instagram também. Porém, eu vou estar deixando frisado nesse vídeo também. Você que não está gostando do conteúdo. Você que está dando deslike. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei qual é o seu pessoal comigo. Porém, seja honesto ou honesta. Deixe nos comentários abaixo o que pode estar sendo melhorado no vídeo. O que pode estar sendo melhorado nos conteúdos. Eu estarei aberta para te ouvir, tá bom? Meus amores, um grande beijo a todos. Um grande beijo tá boOR. Um grande beijo tá거�造 usado. Um grande beijo, tá bom? Um grande beijo tá junto. Um grande beijo tá tempando à sempre. Um grande beijo tá pra perto.